Vamos falar sobre a incrível anêmona Actinia, um coral fascinante e cheio de personalidade que pode transformar seu aquário em um espetáculo de cores e movimento. A Actinia é classificada como um coral soft, ou seja, ela possui um tecido mole, sem esqueleto calcário rígido, originária principalmente do Oceano Atlântico e do Mar Mediterrâneo. Essa anêmona é conhecida por sua incrível capacidade de adaptação e por seu visual cativante, com tentáculos longos e coloridos que se movem suavemente com a corrente. A Actinia é também conhecida pelo nome comum de anêmona do mar e pertence ao gênero Actinia. Entre as espécies mais populares, destacam-se a Actinia equina e a Actinia fragácea, que são facilmente encontradas em recifes de corais e em áreas costeiras. Esses corais são muito similares às Zoantides, porém com tentáculos mais longos e comportamento mais agressivo. Por falar em agressividade, a Actinia é um coral que deve ser manipulado com cuidado. Seus tentáculos possuem células urticantes, chamadas nematocistos, que podem causar irritações na pele, então é recomendável o uso de luvas ao manuseá-la. Além disso, essa anêmona pode predar pequenos peixes e invertebrados, então é preciso atenção na escolha dos companheiros de aquário. Em relação à iluminação, a Actinia prefere luz moderada à intensa, dependendo da espécie e da profundidade em que foi coletada. A alimentação pode incluir desde fotossíntese, realizada pelas zochantelas que vivem em simbiose com a anêmona, até alimentação direta, com pequenos pedaços de peixe, camarão ou ração específica para corais. A circulação de água deve ser moderada, permitindo que os tentáculos se movimentem livremente, mas sem serem agitados excessivamente. No aquário, a Actinia deve ser posicionada no meio ou no fundo, em áreas onde possa se fixar adequadamente. Os parâmetros da água ideais incluem pH entre 8,1 e 8,4, dKH entre 8 e 12, cálcio entre 400 e 450 ppm e magnésio entre 1.200 e 1.300 ppm. A reprodução da Actinia pode ser considerada fácil, ocorrendo tanto por divisão assexuada quanto por brotamento, onde uma nova anêmona se forma a partir de uma pequena porção da original. Para incentivar o crescimento rápido, é essencial manter a qualidade da água estável e garantir uma nutrição adequada, além de proporcionar um ambiente seguro, livre de predadores e competição excessiva por espaço. Se você está procurando adicionar um toque de vida e movimento ao seu aquário, a anêmona a Actinia é uma excelente escolha. Mas lembre-se, como qualquer ser vivo, ela requer cuidados específicos e atenção para prosperar. Com as condições corretas, essa anêmona pode se tornar o destaque do seu recife, encantando todos que a observam.